Olá, pessoal! Aqui é Priscila, fotógrafa do quinto andar. Hoje estamos em um apartamento de dois dormitórios, sendo uma suíte no edifício Flor de Lis, na Vila Fátima, em Guarulhos. Vou mostrar um pouco pra vocês. Esta é a sala, com paredes brancas, piso laminado, varanda, com piso frio, a vista, apartamento no terceiro andar, com vista livre, vista para a área da garagem descoberta, corredor, primeiro quarto, também paredes brancas, piso laminado, a vista para o condomínio ao lado do prédio, segundo quarto, suíte, com paredes brancas, o mesmo piso, a vista, banheiro da suíte, com revestimento nas paredes, piso frio, box em vidro, chuveiro elétrico, espelho, banheiro social, com revestimento nas paredes, chuveiro elétrico, cozinha, com armários, revestimento nas paredes, piso frio, e aqui, a área de serviço, com o tanque, e a vista. Então, este é o apartamento de dois dormitórios, sendo uma suíte, no edifício Flor de Lis, na Vila Fátima, em Guarulhos, você pode conferir este imóvel pelo site do Quinto Andar. E aí